Aqui de novo, mais uma entrevista aqui para o Planeta Azul, meu amigo Gabriel, e aí Gabriel, tudo bom Gabriel? E aí bro, estamos aqui na sétima festa junina do Guarani, está uma maravilha, e a galera unida, curtindo o Jefferson Ramalho que está arrebentando, e Viola inteira gosta desse cara, e aqui junto todo o povo que gosta de Viola está aqui, temos aqui o Cirilo, o churrasqueiro eterno de Viola, churrasqueiro com carne boa, churrasqueiro eterno, carne boa, temos o vine aqui na barraca, servindo a galera, tem o lanche de pernil, aqui tem o pastel também, não sei de que lado, tem barraca de doces, todo mundo ajudando, todo mundo voluntário, e acho que é por aí, a turma do Guarani, sempre de parabéns, dá uma ênfase para o Adal, foi o Adal que encabeçou o primeiro, que deu uma chuva, atrapalhou, mas mesmo assim, nós viemos quente, e estamos aqui no sétimo, né Mineira? Sétima festa junina do Guarani, ano que vem tem mais, quem não veio e está vendo isso agora, marca na agenda, ano que vem estamos aí. É isso aí Gabriel, e Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Como que você está vendo Ibiúna, nesses dias aí, como que está a Ibiúna para você? Você é um cidadão ibiunense, um cara da galera, de pais e mães que todo mundo a gente conhece, familiar, como que você está vendo a nossa Ibiúna aí? Eu acho que a Ibiúna tem muito para desenvolver, só que se trava em pequenas coisas. Entendi. Então, acho que o povo tem que estar unido, como estamos nessa festa, temos que se unir para resolver essas coisas, tirar essas barreiras, não deixar acontecer barreiras, a gente que quebra as barreiras. Se não for o povo, nós, essas barreiras não caem. Então, o povo tem que se estruturar nesse foco, e o foco é um, por isso que é foco. Se a gente pensar em foco com a causa de um, com a causa de outro, ninguém ganha nada. Então, o povo tem que focar e ir para cima, e Ibiúna tem muito a dar ainda. Legal, legal. Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um cara que se formou em rádio e televisão. Estamos aí. Né? E nessa parte de rádio e televisão, por que você acha que Ibiúna não anda? Bom, bro, você como uma pessoa que me conhece desde pequeno, você sabe que eu me formei nessa área para ajudar a desenvolver isso aqui. Porque eu não pensei nisso lá fora, porque muita gente estuda e vaza. Aqui, eu me formei para desenvolver isso aqui. Porque a comunicação direta é a quebra de barreira. Então, é uma comunicação direta e exata, igual você já faz há muito tempo. Um programa de rádio, agora na web. É isso, é comunicação direta. Isso é tete a tete com o povo. Já participei de vários programas seus. E tenho a oportunidade de mais um. Então, a comunicação tem que acontecer na cidade. A rádio está mais perto do que vocês imaginam. Legal. Só que se ninguém lutar, não vai. Tem que fechar. Gabriel, finalizando, manda um alô para a galera do Planeta Azul. Planeta Azul não é vida inteligente na madrugada, é vida inteligente todo dia. É isso aí.